Olá Trader, sou o professor José Luiz Vai uma dica hoje aí pra muita gente, muita gente me pergunta E já faz tempo que eu tô devendo esse vídeo, então Vamos lá, como colocar relógio no nosso MetaTrader 5 Bom, notem que o meu MetaTrader aqui Ele tem o relógio aqui contando E, deixa eu ativar aqui a autorrolagem Ele tem o relógio aqui na vela também Bom, vou alterar aqui o tempo Pra colocar 15 minutos Olha lá, vai continuar ao mesmo tempo Porque é o mesmo tempo pra todas aqui A hora que acabar esses 2 minutos, ele vai iniciar aqui com 15 Se eu mudar o meu Time Frame pra 5 Não, pra 5 não, vou colocar 1 que é o que já tava Aí o 1 já dá diferença Olha só, falta 26 segundos aqui pra acabar Vamos colocar um outro Time Frame aqui Colocar o de 3 Olha lá, o de 3 também Como ele é maior do que o tempo ali que tava marcando Então ele mostra aqui Bom, vamos lá, vamos pro que interessa Vocês vão baixar o arquivo Eu vou deixar esse link aí na descrição Então, você vai vir aqui no nosso blog Você vai clicar aqui, ó Pra baixar Você vai ser direcionado aqui pro MediaFi Não tem nenhuma propaganda Nada de errado É só você clicar aqui em baixar Vou baixar ele aqui temporariamente na minha área de trabalho Belezinha, rapidinho pra baixar Vou vir aqui no meu MetaTrader No menu Exibir Navegador É... Depois eu vou vir aqui, ó No menu Exibir novamente Ah não, Exibir não É... Arquivo Abrir pasta de dados Deixa eu ir lá copiar o arquivo Que eu não copiei, né Tá aqui, ó B-block Eu vou copiar ele Copiei Ou você já pode recortar ele também, né Aí ele vai sumir aqui Da onde você baixou Aí eu venho aqui, ó Nessa pasta Que eu acabei de abrir, né Vindo aqui no Arquivo abrir pasta de dados Eu vim aqui na pasta MQL5 Agora Aqui na pasta Não é o Experts Cadê o indicadores? Aqui Indicadores Exemplos Eu vou colar ele aqui Pra mim vai pedir pra substituir Porque eu já tenho Tá Então Eu não vou substituir A hora que você clicar em colar Ele já vai aparecer Aí Você vai Fechar o seu MetaTrader Só pra Ter certeza que ele vai funcionar Vai abrir novamente Aí aqui no navegador Você vai ver aqui em indicadores Se ele não tiver aparecendo nada É só clicar aqui no mais Belezinha Aqui você vai achar o Exemplos Vai clicar no mais Vai procurar aqui O Bclock Como eu já tenho aqui nesse gráfico Deixa eu inserir aqui um Um gráfico novo Pra vocês verem aí Como vai funcionar Deixa eu carregar um template Aqui que eu já tenho Belezinha Então Eu vou pegar aqui o Bclock Trazer ele pra cá Vou vir aqui Aqui em comum Você não precisa alterar nada Aqui em parâmetros Você só vai escolher a cor Que você quer No font color Eu gosto de deixar no branco Aí você pode configurar aqui também Outras coisinhas Mas eu vou deixar assim Vou dar um ok Aí Já apareceu aqui E Por algum motivo não apareceu Deixa eu dar um Aí Faltou o zoom Aí já está aqui na vela também Olha lá 6 segundos 5 4 Funcionou corretamente Aqui ele está no 1 minuto Então Se eu alterar Como eu mostrei no início do vídeo Olha lá Então Bem fácil né Já posso fechar aqui O navegador E esse gráfico aqui Já vai ter Aí se você precisar Colocar um novo gráfico Vamos colocar aqui Um gráfico do índice Vamos carregar o template Aqui também Vou lá no exibir Navegador Ele já Vai continuar aqui Bclock Vou trazer ele para cá Vou escolher a cor que eu quero Vou colocar uma cor diferente Agora Vou colocar um Amarelo Já apareceu aqui Em amarelo Beleza? Bem fácil né Então Não se esqueça aí De dar like no nosso vídeo Se inscrever no canal E dar uma olhadinha aí Nas outras dicas aí Para traders iniciantes E intermediários É isso aí E valeu E aí E aí E aí